Bom, hoje a gente vai aprender um pouco mais básico do Dynabox, tá? Eu vou criar uns videozinhos mais básicos para ensinar o projetista, para ensinar o projetista, tá? Já pegar os componentes e ensinar como trabalhar dentro do sistema. Então a primeira aula, eu vou tentar fazer umas 30 aulas, mais ou menos 30 ou 40 aulas, mais ou menos, tá? E a gente vai começar tudo videozinho curto, tá? Nada de vídeo muito grande. Vamos fazer vídeos curtos e vamos mostrar um pouquinho de cada um, tá? Primeiro vamos apresentar o componente. O componente do Dynabox é essa barra inteira aqui, ó. Então ele tem o primeiro componente aqui onde tem o logo do Dynabox, é onde tu abre a tua biblioteca, né? Então ele abre toda a tua biblioteca. Tu pode ter acesso à tua biblioteca aqui no primeiro componente, ó. Ele abre isso aqui. Depois o segundo é a biblioteca de materiais, tanto material para arquitetura. O que é material para arquitetura, tá? É parede, piso, cor de porta, esses detalhes assim, ó. Tem todos os materiais aqui, porcelanato e assim por diante, né? Depois tem os outros que é vidros, metal, aralco, fibra placa, tem todos os materiais que vocês vão usar, né? Tem aqui metal, cores do metal que é a cor do alumínio, alumínio branco, bronze, inóxio, preto metal e assim por diante. As cores, tudo isso aqui, tá gente? Vocês vão poder criar a sua biblioteca. Não precisa usar a deles. Se vocês, ah, não quero usar esses materiais, eu quero usar os meus materiais, vocês criam seus materiais, tá? A mesma coisa funciona aqui para a biblioteca. Você vai criar a sua biblioteca se não quiser usar a deles. Eu vou ensinar isso aí também, nos videozinhos mais curtos, né? Vamos lá, continuando a apresentação do sistema. Isso tudo no primeiro botão, tá gente? Nós temos aqui no primeiro botão ainda. Então, o segundo aqui, ó, o terceiro é material, né? E o terceiro é as frontais. O que que é as frontais? São as frentes de gaveta, é, portas, frente de gaveta, tudo que vai na frente ali, né? É, os puxadores de alumínio, nós temos o puxador, né? Tem o puxador de alumínio, ó. As portas de alumínio com vidro. Nós temos também aqui as portas de correr, né? Todos os tipos de portas de correr. Nós temos, aí a lixeira, depois eu vou mostrar para vocês o que funciona. Porque eu posso usar a biblioteca de una box, selecionar as portas deles. Ah, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Essa aqui eu não quero, por exemplo. Eu posso deletar ela. Ela cai na lixeira aqui, ó. E daí, fica na lixeira e os projetistas não têm acesso a ela, entendeu? A gente pode fazer isso aí. Depois nós vamos criar tudo isso aí, tá? É, aqui o construtor. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o construtor. Que é onde tu cria toda a tua modulação. As caixas, tu cria os... As caixas, os cantos. Tem construtor para tudo aqui, tá? As divisões que tu vai usar dentro da caixa. As gavetas, todo tipo de gaveta, ó. Todos os tipos de gavetas e acessórios. Porta. As portas que tu vai criar. Os avulsos, né? Tá carregando aqui os acessórios, ó. Aqui é puxador, trilho, perfil. Tudo isso aqui, né, que tem, vocês podem criar o de vocês ainda. Vocês vão baixar e criar. A gente vai aprender também. E as configurações, aqui, ó. Que é a configuração de ambiente. Como é que o teu ambiente vai descer, tá? Posso editar o ambiente aqui, ó. Como é que eu quero que ele desça o meu ambiente, tá? Eu posso criar vários tipos de ambientes aqui também, tá? Ó, tem só um que é o ambiente padrão. Mas eu posso criar vários outros ambientes aqui dentro. E a hora que eu tô, antes de eu trabalhar, eu posso escolher o ambiente. E dizer como é que o meu sistema vai baixar. Por exemplo, eu posso vir aqui e escolher um ambiente. É, posso criar um ambiente novo aqui, né? Ó, posso duplicar esse aqui. E criar um novo, por exemplo, dizer que eu quero que ele baixe com rodapé. Esse aqui tá baixando sem rodapé, tá zero. A profundidade do módulo é 57. Não, eu não quero 57, eu quero 60. Posso vir aqui e mudar um outro ambiente pra 60, entendeu? Eu não vou mexer aqui, porque a primeira apresentação é o... É só sobre os componentes aqui, né? Então tem peças, lateral direito, como é que vai querer que desça a lateral do balcão. Como é que vai querer que desça a lateral do aéreo. Como é que vai querer que desça a lateral da torre. Como é que vai querer que desça a prateleira. Daí tem a prateleira do balcão, a prateleira do aéreo, a prateleira da torre. Tudo isso aqui, tá? A gente vai aprender a mexer também. Então, nós terminamos o primeiro botão aqui. Que é onde tem a biblioteca e os botões que você pode usar até ambiente, né? O segundo é de configuração. Ele não aparece nada, porque eu não tenho nada selecionado na tela. Então, vamos baixar um módulo aqui, ó. Vamos baixar só um módulo pra mostrar pra vocês como é que a configuração funciona. Então, o módulo. Vamos baixar aqui dentro de... Pode ser cozinhas? Inferiores, balcões. Vamos baixar um balcão de duas portas aqui, ó. Beleza. Achei um balcão de duas portas. E aí? Desculpa. De gaveta. Balcão de duas portas, não. Deixa ele confirmar. A primeira vez que eu tô baixando o meu módulo, né? Ele vai salvar ele na minha máquina, tá? Então, o que acontece aqui no módulo? Eu vou clicar nele aqui. Aí tem balcão, duas portas, basculante. Então, a largura, altura, profundidade. Então, esse botão aqui é o botão de configuração dele. Eu posso clicar nele. Se eu clicar no balcão, ele vai me dizer tudo o que tem no balcão. A caixa, qual a espessura que tá descendo a caixa. O interno, o topo. Tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui a gente vai configurar também. Eu não trabalho assim, ó, com 15, nem 15.0. A gente só trabalha com 15.5, 18.5, 25.5. A gente vai configurar essas espessuras. A largura da travessa aqui, ó. Como é que eu quero que desse travessa? Tá descendo com 6, não? Eu quero que desse com 12 as travessas. Então, tudo que tu mexe aqui, ele já mexe lá no componente lá, tá vendo? Ele vai largar as travessas aqui todas pra 12. Isso aí é só uma sugestão de como vocês devem trabalhar, né? Vamos lá, caixa. Então, a espessura da caixa, o fundo, a espessura que eu quero trabalhar o fundo, o avanço do fundo. Esse avanço do fundo, a gente vai trabalhar com fórmulas aqui. Ele tá sem fórmulas, ele vai trabalhar com fórmulas. Por exemplo, eu posso botar um rodapé aqui, ó. Qual é o trono do rodapé? Eu quero rodapé só pra esse modo, né? Eu quero rodapé de 120. Então, ele vai subir já ali, ó. Você quer ver? Ó. Nesse, já corta um pouquinho, encaixa, já bota o rodapé nele. Isso é um modelo, tá? Eu não trabalho nesse modelo, mas eu só tô mostrando pra vocês que tudo dá de fazer aqui nesse botão. O outro aqui é o botão de orçamento. Vai selecionar um cliente, vai criar um orçamento, a gente vai aprender também. Esse outro botão aqui, ó. Depois que o orçamento já tá criado, não precisa mais entrar aqui dentro. Você pode só clicar direto aqui, já vai direto pro orçamento também. Como eu não criei nenhum cliente, se eu clicar nesse aqui, ele vai abrir a mesma tela. Aqui, ó. Ele vai pedir pra salvar, né? Deixa eu salvar aqui. Vou botar qualquer nome aqui só pra gente salvar. Ó, ele vai abrir a mesma tela que a tela de orçamento. Por quê? Não tem cliente selecionado ainda. Então, depois que seleciona o cliente, a gente já pode ir direto nesse botão e já vai direto pro orçamento lá no... Gerar o orçamento, né? Essa aqui é a primeira tela que a gente vai entrar. É a tela de cadastro de cliente, de empresa, né? Cadastro de empresa. E vamos editar as nossas configurações aqui, ó. Que é as configurações de percentual, margem global, desconto. Nós vamos desabilitar as bibliotecas que nós não queremos. Nós vamos mostrar aqui depois também. Isso aqui é o chat. Se vocês querem entrar em contato com o Dinabox lá, vocês podem clicar aqui, ó. E ativar esse chat aqui, que deve entrar numa lista lá, né? De espera, dependendo de qual as pessoas têm pra atender. Aqui, essas aqui são as miras. Tem a azul, a vermelha e a verde, tá? Azul. Vocês vão clicar aqui nas portas. Por exemplo, a mira azul é pra porta, pros internos, tá? Mira azul é interno. Então, eu posso ter uma configuração pra essa porta aqui, ó. Porta basculante, qual é o tipo de bradiço? Ah, combatecedor. Eu posso aplicar nas similares. Eu posso trocar o frontal, a altura. Posso mexer em vários itens aqui da porta, tá? Isso é só referente à porta. Esse vermelho aqui é tudo que é caixa, por exemplo. Eu posso vir aqui e clicar na lateral e mexer na lateral. Mexer nas posições da lateral. Por exemplo, comprimento aqui, ó. Quero que seja 100 pra cima. Pela lateral vai lá 100 pra cima. Tudo isso eu vou explicar depois detalhadamente, tá? Então, a gente pode mexer em toda a caixa e salvar uma caixa assim, ó. Eu quero salvar uma caixa assim. Eu posso salvar, tá bom? Sem problema. Tudo isso a gente vai aprender a fazer. Tá? Voltamos. Então, mira vermelho. Vamos pra cá. Isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho vários componentes aqui na tela. Então, esse aqui é o componente 1, né? Tá selecionado. E o componente 2. Eu quero selecionar todos os componentes. Tudo que tem na tela. Vai ver que tem coisa que eu não sei que tá na tela. Então, eu quero selecionar tudo que é do componente de Dynabox. Clico aqui, ó. Tudo que é de Dynabox ele vai selecionar. O que não é, vai ficar sempre selecionado. Entendês? Então, tudo que é Dynabox ele seleciona por esse componente aqui. Isso aqui é o rotacional, ó. É o mesmo Rotate que tem aqui, ó. Só que aqui eu posso rotacionar só em 90 graus. Então, eu posso ir mudando a posição do caixote sem precisar entrar no sistema, tá bom? Sem precisar entrar por aqui pra ser mais rápido. Às vezes eu só quero girar ele. Então, eu vou girando ele conforme eu quiser aqui. Isso aqui, ó. É habilita e desabilita as frontais. Esse outro botãozinho aqui, ó. Ocultar camada. Que é o quê? Ele habilita só as frentes. Pra te mostrar o interno. Como é que tá o interno dele, ó. Como é que tá descendo. Esse aqui, ó, por exemplo, ó. Tá com o Minifix. Entendês? Essa prateleira tá descendo com o Minifix. E como é que tá o... Como é que eu vou te dizer a... Onde tá os acessórios e as portas. Só ocultar portas, tá? Aqui, ó. Beleza? Esse outro aqui é a etiqueta do módulo, ó. Ele só vai aparecer quando estiver em produção, tá bom? O quê que é a etiqueta? Cada módulo recebe um número automático. Então, cada módulo... Depois que eu mando pra produção... Qual é o número desse módulo, tá? Ele vai... Se tu entrar aqui, ó. Ele tá com o M1. Se tu entrar aqui nesse, ele também tá com o M1. Mas depois que tu gera a produção dele, Esse módulo vai ficar o M1 e esse módulo vai ficar o M2. Então, lá na produção, tu sabe qual vai ser o M1 e qual vai ser o M2. Entendeu? Esse código aqui muda. Depois que tu gera a produção, né? Então, é aqui que tu vai botar esses códigozinhos. Esse aqui é localizar módulos, tá? Posso localizar... Como ele não tá salvo, não tem código... Se eu botar M1 aqui, vai aparecer o mesmo, né? Então, você pode buscar aqui, ó... Pro código do módulo... Ó... Vou botar aqui o código M1. Acho que ele vai localizar os dois, né? M1. Aplica, ó. M1 tá... Ele localizou os dois módulos, tá? Por quê? Eles não foram gerados... Os códigos dele ainda não tem como localizar aqui. Tá bom? Esse outro aqui, ó... Opa, desculpa. Passei aqui esse. Esse aqui, ó... É pra mim saber qual é a cor que tá nesse caixote. Que cor que tá nesse caixote? Não sei. Se eu clicar nele aqui, ele vai lá no componente... Localizar onde é que tá essa cor, ó. Ó, é o grafito. É um acabamento na box, é o grafito que tá sendo usado. Tá bom? Daí você pode aplicar em outro material também. Esse outro aqui é a lista de módulos. Também só funciona na produção, tá? Então, tem a lista de módulos. Esse aqui é a gerador de pranchas. Pra gerar pranchas, ele tem que tá criado umas cenas aqui, ó. Vou adicionar umas cenas, duas cenas. Vamos ver se ele gera aqui agora. Ó. Então, eu posso gerar duas cenas por folha. Vai botar duas cenas por folha. É como se fosse um layout, né? Ele vai gerar o componente aqui, ó. Tá processando lá embaixo. Vocês estão vendo lá embaixo ele tá processando. E gerou uma ceninha pra gente imprimir, ó. Então, a gente já bota aqui o autor do projeto, o cliente, o endereço. Claro que não tem nada criado ainda, por isso que saiu assim. Então, ele gera uma cena pra gente mandar pra produção pra ele saber o que que eles precisam fazer, né? E aí, aqui, ele vai clicar no botão imprimir e imprime. Beleza? Então, esse outro botão aqui, ó. Eu posso fazer um detalhamento desse módulo, tá? Posso cortar, fazer vista superior, direita, esquerda. Posso selecionar aqui, ó. Então, o que ele faz? Vou fazer um detalhamento desse módulo aqui. Ó, ele tá em todos os módulos. Ele tá colocando a vista superior, a medida, né? Superior, a direita, a inferior. Ó, todas as medidas aqui que ele colocou. Eu posso anotar aqui, ó. Também, botar os códigos que eu quero que apareçam, né? Tem várias variáveis aqui, ó. Então, eu vou concluir aqui. Não vou botar isso aqui, mas eu posso aplicar. Texto em caixa alta. Coloca e aplica, ó. Ele mostra todo o balcão, uma informação do balcão, tá? Então, esse balcão é M1. Balcão duas portas basculantes. E a medida, largura e profundidade dele. Altura, largura e profundidade, né? Então, isso aqui, a gente pode aplicar em todos os módulos. Vai aparecer esse componentezinho aqui, tá? Se eu tirar isso aqui, ó. Então, ele vai ficar um texto diferente. Mas, ó, ficou um por cima do outro, né? Ficou um texto em caixa alta ou caixa baixa. Que é tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Tá? Então, vamos deletar tudo isso aqui. Excluir textos. Vamos botar aqui aplicar, que eu desabilitei, ó. Caixa baixa, né? Então, pode ocultar os textos ou excluir textos, tá? Então, aqui tem um afastamento que tu quer que esse texto fique. Afastamento horizontal, afastamento vertical. Pode mexer nos afastamentos e testando, né? Por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Aplica, ó lá. Ele vai ficar lá embaixo. Entendeu? Pode ir afastando conforme você quiser. Vai ficar todos eles afastados. Eu não uso isso aqui, tá? Mas tem essa opção, caso alguém use. Isso aqui é criar cena, tá? É aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então, tu pode criar uma cena, até com a distância, ele vai criar um plano de corte, né? Criar uma cena, projeção paralela, vou dizer que é sim. Criar uma cena, projeção paralela, sem portas. Sim também. Então, vamos aplicar. O nosso já tá sem portas. Então, ele vai criar aquele componentezinho de cena, e vai adicionar ali, ó. Tá? Então, vai ficar assim. Olha o nosso componente. Eu quero agora uma outra cena, mas com portas. Aplica. Entendeu? Quase igual, né? Mas ficou assim. Ele já vai criando outras cenas lá em cima. É a mesma coisa de tu adicionar a cena por aqui, ó. Tá bom? Aqui, ele só tá dizendo a distância que tu quer que corte. Se tiver alguma coisa na frente, ele vai cortar essa cena a um metro, né? Tá dizendo que tá cortando a cena a um metro. Esse outro botão aqui, ó. É salvar na nuvem, tá? Eu vou clicar nele. E posso salvar meus componentes lá na biblioteca, nessas bibliotecas. Ou na minha. Que a gente vai aprender a criar. Depois a gente vai editar aqui a biblioteca. E vai aprender a criar uma biblioteca nossa, tá? Personalizada nossa, tá? Então, esse aqui eu subo os componentes. Tudo que é componente, eu subo por aqui. Isso aqui eu subo os materiais. Como é que eu crio meus materiais? Como é que eu subo os meus materiais? Esse outro aqui é as frontais. Toda a frente de gaveta. Se surgir um puxador novo no mercado. Eu baixo o puxador, salvo o puxador, configuro ele e salvo a minha frente. Então, subo a minha frente pra lá. Esse outro aqui, ó. É pra insumos, tá? Todos os insumos. Não tem nenhum insumo cadastrado ainda, tá? A gente vai aprender a criar. Editar categoria. Posso editar categoria e criar uns insumos, né? E assim por diante. Primeiro a gente cria as categorias, depois cadastra os insumos tudo. Tá bom? Isso aqui é pra gente... A gente vai aprender daqui a pouquinho. E esse aqui é o plano de corte do Dinabox. Tá? Eu não vou entrar nele agora e nem na furação. Eu não vou ensinar esses dois componentes aqui nesse curso básico. Porque eu quero ensinar um pouco mais só pra projetista mesmo. Depois lá no final eu posso falar um pouquinho deles ali nas últimas aulas. Eu vou falar um pouquinho dos dois. Que é o plano de corte que eles já tem aqui no sistema. Que já tem G-Code. E a furação. Como é que tu pode mexer na furação. A furação depois eu posso ensinar baseado na minha furação, né? Então depois eu mostro pra vocês como é que eu criei. Porque cada máquina tem uma furação diferente, tá? Cada máquina vai ter um processo de furação diferente. Então a gente tem que criar conforme a sua máquina. Então por isso que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui. Isso aqui é o pessoal do Dinabox. Vai criar pra vocês lá a programação e testar na sua máquina e ver se vai dar certo ou não. Tá bom? Um abraço e vamos pra próxima aula depois. Tchau.